Você que quer economizar e fazer boas compras, nós temos uma dica pra você. Assista o nosso programa Negócios e Oportunidades, aos sábados a partir da 1 da tarde e aos domingos a partir das 8 e meia da manhã. As melhores ofertas de Campinas e região em móveis, decoração, veículos, gastronomia, moda, beleza, saúde e prestação de serviço. NO, o shopping número 1 da sua TV e a gente espera por você. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti